E depois tenho um café, eu tenho petiscos no pica no chão O vinho que é bom, carne é cheia Eu dou um conselho a que me escudar Se um dia poderes vim de visitar A comida é boa, a voz ir de grudar Porque esse é melhor e eu venho a cantar Vamos lá! Está quase a acabar! A freguesia linda pertence à Ribeira De várias freguesias, esta é verdadeira Se quiseres cabir e não faça nele É o povo meu de gente, nós que estou alento Eu falo comigo, digo sem favor Eles acolheram e deram amor São como família e eu estou em desvalor Por aqui piquei e sou eleitor Olhem comigo, que braças tu não vens, por favor Vem que o rio na iva que é uma água a passar E as milhares prontas que eu vou piscar E se vos quiseres, eu posso aceitar E passo as braças para as trutas alçar Mas se não piscar, eu triste não fico Assim aproveito e vendo o batismo Não serás o outro, quem és o primeiro Grandendo batismo, eu ganho dinheiro E sou! Também tenho a escola por nosso lindo Que agora é um albergue para os perigos Mas se vem a ver, vem-te por ao lado Se segue em caminho para Santiago Com muito carinho, banjinho desejo Onde vão ouvir e ficar caminhões Para os perigos, eu só recortei Depara um pouquinho, não calme a negra Entre o presidente que ainda é amor Homem inteligente, pessoa do povo Trabalhador de noite em dia Pois ele afasta o outro pelo anexe Amanhã na noite, tendo um achadinho É como um irmão e aqui para o anjinho Vem da nossa parte com muito carinho Ouçamos um abraço para ter um beijinho É isso, uma salva de palmas ali para o pessoal Estervançar